Olha ele aí, beleza, William, brigadão, vou deixar o palco aqui para o Juracy também, vamos continuar aqui. Beleza, bacana, obrigado William, obrigado Ricardo. Quando começa o compartilhar, deixa eu ver se funciona aqui, já compartilhar minha tela. Essa é a minha tela, compartilhar, eu espero que vocês agora estejam vendo a minha tela, se não, alguém por favor, dê um grito. Antes de começar essa nossa conversa aqui hoje, eu queria primeiro agradecer demais aos organizadores desse Kubernetes Kubernetes Days, eu assisti várias palestras hoje muito interessantes, para começar pelo Keynote, mas eu acho que o Highlight para mim, a chave hoje, o melhor do dia até agora foi a de monitoria. Se você não assistiu a de monitoria, espera chegar lá no YouTube e assista, vale muito a pena, muito bacana. Mas é isso, mas agora então a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre OpenTelemetry. O meu nome é Juracy Pachon-Curin, eu sou engenheiro de software na Grafana Labs e eu sou mantenedor no projeto OpenTelemetry. O projeto OpenTelemetry já é o segundo projeto mais ativo na Cloud Native Computing Foundation, na CMCF. E isso apesar de ter apenas dois anos, talvez. E isso é um reflexo do tamanho do projeto, o projeto é muito grande, tem muita coisa, muitas frentes de trabalho sendo feitas. Então, essa apresentação aqui hoje, essa próxima meia hora, a gente vai falar não de tudo o que há para saber sobre OpenTelemetry, mais de tudo o que você realmente precisa saber sobre OpenTelemetry para ser efetivo no seu trabalho. Então, se você é uma pessoa que trabalha como SRE, ou você é uma pessoa que trabalha como DevOps, você vai saber qual o foco que você pode ter com OpenTelemetry. Se você é um desenvolvedor, se você é uma pessoa desenvolvedora, dê uma olhada também na parte de instrução, que é mais interessante para você. Mas é isso. Então, na próxima meia hora, a gente vai falar um pouco sobre as origens do projeto OpenTelemetry. E a gente vai, então, falar sobre as três principais frentes de trabalho do projeto. A primeira é sobre os padrões e especificações. E depois nós falamos sobre instrumentação de aplicações. E a terceira parte, a terceira grande parte do projeto OpenTelemetry é a parte do middleware. É o conduit, ou pipeline, para processamento de dados. A gente deve ter alguns minutinhos aí para falar sobre o futuro do projeto OpenTelemetry. E lá no fim, nós devemos ter alguns minutos para perguntas e respostas. Mesmo que nós não tenhamos muito tempo para perguntas e respostas, eu estou aberto a te responder em qualquer canal que você conseguir me achar. Então, eu tenho aqui, nessa tela, você consegue ver qual é a minha conta no Twitter, você pode me perguntar no Twitter. Mas lá no final, no último slide, compartilha também em quais canais do Slack eu sou mais ativo. Então, é isso. Vamos começar. É impossível falar sobre OpenTelemetry e não falar sobre OpenTracing. OpenTracing era um projeto que tinha como objetivo servir de padrão para rastreamento distribuído, para Distributed Tracing. Então, alguns anos atrás, acho que agora uns 5, 6 anos atrás, talvez, algumas pessoas que já trabalharam com rastreamento distribuído se juntaram para trocar figurinhas, para trocar experiências, para falar como é que funciona essa empresa aqui, como é que funciona aquela empresa ali. E essas pessoas perceberam que existia uma deficiência na parte de terminologia. Então, o que uma pessoa falava que era um rastro, um rastreador, outra pessoa tinha um entendimento pouco diferente. Às vezes era parecido, mas alguma coisa aqui, uma coisa ali era diferente, o que prejudicava o entendimento ou mesmo a replicação do conteúdo, do conhecimento. Então, o que as pessoas decidiram naquela época, de novo, uns 5, 6 anos atrás, foi sentar uma mesa e falar, olha, vão definir quais são os nomes, qual é a tecnologia dessas ferramentas que nós estamos construindo. Então, criaram a especificação de rastreamento distribuído, de Distributed Tracing. Então, criaram ali um documento em que se fala o que é um rastreador, o que é um tracer, o que é um rastro, o que é um trace e o que é um trace, o que é um spam. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois desse começo, desse início, as pessoas decidiram, então, criar um outro documento, criar um entendimento na comunidade sobre as convenções semânticas, sobre o que eu devo incluir no meu ponto de dados, na minha informação, na hora que eu estou coletando. Então, se eu tenho um requerimento do HTTP, por exemplo, chegando em um micro-serviço, então eu sei, através das convenções semânticas, eu sei quais são os atributos que eu devo incluir nesse trecho. Então, de novo, se é um requerimento do HTTP, eu posso incluir o método do HTTP, então, HTTP.method, e aí eu posso colocar o postpad, delete ou get. E eu posso, as convenções semânticas me dizem também que eu deveria colocar a rota que foi solicitada, qual a resposta que foi dada, o código de resposta que foi dado para o cliente e por aí vai. Obviamente que essas convenções semânticas não falam somente sobre requerimentos do HTTP, eles falam também sobre, por exemplo, comunicação com o banco de dados, com os sistemas de mensageria e por aí vai. Uma vez que esses dois documentos, essas duas frentes estavam já bem avançadas, as pessoas decidiram, então, criar uma API, uma API, para instrumentação de aplicações. Então, a ideia é que fosse criada uma API, uma API, para diversas linguagens, mas que tivessem o mesmo conceito, ou seja, se eu sou um programador Java e agora estou fazendo uma aplicação em Go, então, eu sei que um tracer, um rastreador em Java é um tracer ou um rastreador em Go, que não tem diferenças semânticas entre eles. Então, eu posso ter a certeza de que as funções que eu vou chamar, elas são semelhantes, elas são compatíveis entre si. Não há implementação dessas APIs, existe somente a especificação dessa API. Então, cada projeto, por exemplo, um Yeager ou Zipkin ou um fornecedor de serviço, eles são responsáveis por prover uma implementação para essa API. Então, eu, como desenvolvedor de aplicações, desenvolvedor de produtos, desenvolvedor de uma aplicação corporativa, eu posso, então, no momento em que eu estou codificando a minha aplicação, eu posso chamar as APIs, as APIs de Open Tracing, desculpa, de Open Tracing, sem me preocupar com a implementação, sem me preocupar para onde que essa informação vai. Vai para um Zipkin, vai para um Yeager, vai para um provedor específico, não importa. Na hora que eu estou resolvendo a minha aplicação, eu não tenho essa preocupação. Na hora que eu vou empacotar a minha aplicação, na hora que eu vou compilar, na hora que eu vou preparar ela para ser executada, aí sim eu escolho uma implementação. Essa é a ideia, então, das APIs, das APIs de Open Tracing. E, por final, quando nós já temos as especificações, quando nós já temos as convenções semânticas, quando nós já temos as APIs de instrumentação, as pessoas desse projeto, então, chegaram numa outra ideia, de hora uma outra ideia. Por que a gente não faz um projeto paralelo e começa o que a gente chamava na época de instrumentar o mundo? Então, por que a gente não começa a utilizar as ferramentas que nós já temos e começamos a instrumentar as bibliotecas que as pessoas já usam? Então, um Spring da Vida, um Rails para Ruby e por aí vai. Então, foi criado, então, esse projeto paralelo, o Open Tracing Code Trip, onde nós criamos bibliotecas de instrumentação para esses frameworks, para essas bibliotecas muito populares. Então, a ideia é, se você já tem uma aplicação desenvolvida utilizando o Spring, por exemplo, então, você pode utilizar uma biblioteca de instrumentação que vai instrumentar o Spring para você. Então, a ideia é, você consegue ter mais informações, você consegue ter uma boa visibilidade sobre a sua aplicação ao observar, ao visualizar o que o Spring está fazendo. Obviamente que o Spring aqui é um exemplo, existem bibliotecas de instrumentação para praticamente todas as bibliotecas e frameworks populares por aí. Não só para já, mas para outras linguagens também. O segundo projeto que nós temos que falar, ao falar de Open Telemetry, é o Open Sensus. E o Open Sensus tinha como objetivo ser a biblioteca para a captura de dados de telemetria. Então, a ideia é que seja um só projeto em que você faça o... que você utilize uma biblioteca, faça uma load ou coloque no seu arquivo de dependências, e seja uma só biblioteca que te serve como a API, como a API e como a implementação. Então, a ideia não é a de que eu troque a implementação na hora de execução ou na hora que eu dou impacto na minha aplicação. A ideia é fornecer uma solução completa. O segundo lado do projeto Open Sensus é o desenvolvimento de um conduíde, de um middleware, que recebe dados de aplicações e sabe como converter esses dados e enviar para diferentes destinos, para diferentes sistemas de armazenamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte. Então, antigamente, o nome desse projeto era Open Sensus Service. Ele foi herdado pelo Open Telemetry e a gente vai ver ele daqui a pouquinho também. Talvez a maior diferença entre Open Sensus e Open Tracing seja de que o projeto Open Sensus tinha a ideia de ir além de rastreamento distribuído, de Distributed Tracing. A ideia do Open Sensus era de ser uma biblioteca para telemetria em geral. Então, havia a promessa de fornecer APIs e implementações e SDKs para logs e para métricas também. Para métricas, chegou até lá. Acho que não chegou até o fim. Não chegou a ser estável, mas tinha ali a biblioteca, dava para se usar mais para logs. Essa promessa nunca se utilizou. Como a gente vai ver o porquê em alguns segundos. E, finalmente, o projeto Open Sensus também tinha as bibliotecas de instrumentação, assim como o projeto Open Tracing. Então, de novo, a ideia é que se eu consigo visualizar, se eu consigo entender o que o Spring, por exemplo, está fazendo, eu consigo entender o que a minha aplicação está fazendo. Essa é a ideia por trás das bibliotecas de instrumentação. Se você prestar atenção nesses últimos cinco, sete minutos, você deve ter feito um paralelo, uma comparação do Open Tracing com o Open Sensus e viu que, apesar de serem diferentes em algumas áreas, eles são iguais em outras. Ou seja, eles competem em algumas partes e eles se complementam em outras. Obviamente que isso era também bem aparente para as pessoas trabalhando nos dois projetos. Muita gente na comunidade, na época, vinha e perguntava para a gente, poxa, não é um despertício de engenharia, a gente está fazendo as mesmas coisas. no caso das bibliotecas de instrumentação, por exemplo, eles estavam fazendo as mesmas coisas, com os mesmos objetivos e sem uma colaboração maior. Então, há dois, três anos, não, três, não chega tanto, mas há dois anos, dois anos e pouco atrás, as pessoas, os líderes das comunidades Open Tracing e Open Sensus se juntaram e decidiram, então, formar um projeto, decidiram se juntar por trás do projeto Open Telemetry. Então, Open Telemetry é a junção de Open Tracing e de Open Sensus e, então, esse projeto já nasce grande. Ele nasce com uma parte, a primeira parte aqui nesse slide, azul, talvez, onde temos a especificação e as convenções semânticas. A segunda parte do projeto Open Telemetry são as APIs de instrumentação para diversas linguagens, então, em boa parte é dada de Open Tracing. A diferença básica aqui é que nós temos APIs e nós temos SDKs e que elas são em módulos separados. Então, eu posso, se eu quiser, substituir um SDK por uma outra implementação é uma coisa que eu não conseguia fazer de uma forma tão fácil com o Open Sensus e, ao mesmo tempo, nós provemos uma SDK para os usuários, uma coisa que o Open Tracing não tinha. Obviamente que daí tem todo o trabalho na área de bibliotecas de instrumentação e aí é um trabalho conjunto entre as duas comunidades. E, por fim, nós temos o terceiro grande tipo de trabalho dentro da comunidade Open Telemetry, que é o trabalho na parte de middleware. Então, middleware, porque ele fica entre o seu código de negócio, ele fica entre as suas aplicações de negócio e os sistemas de armazenamento de dados. Então, imagina que, de um lado, você tenha aqui as suas centenas de microserviços que estão gerando dados de telemetria e enviando esses dados para esse middleware chamado de Open Telemetry Collector. E Open Telemetry Collector, então, sabe entender que tipos de dados não tem, quais tipos de dados persistir e sabe para onde enviar esses dados. Então, eu sei que para aquele serviço ali eu preciso enviar os dados para Prometheus, por exemplo. ou, então, para outra informação aí eu preciso enviar para esse provedor de serviços X. Então, a ideia é que seja esse middleware que se sente no meio dessas duas pontas, dessas duas partes, e faça a intermediação. O Open Telemetry Collector, como você já deve ter imaginado, é uma evolução do Open Telemetry Collector. Então, vamos começar falando sobre a primeira parte, as especificações e as convenções semânticas. nessa parte de padrões e especificações. As duas primeiras partes, os dois primeiros círculos aqui, eles não são assim tão relevantes para a gente, então a gente vai passar bem rapidinho por eles, mas o terceiro, sim, o terceiro é bem interessante. Então, o primeiro, nós temos aqui a especificação da API. Então, a primeira parte, o primeiro tipo de especificação que nós temos, o projeto Open Telemetry, é a especificação da API, ou seja, nós temos que ter a certeza de que todas as APIs dentro do projeto Open Telemetry, elas seguem o mesmo padrão, elas seguem a mesma tecnologia, e que a semântica por trás dos nomes, das funções, é a mesma. Então, se nós temos amanhã uma linguagem nova de programação, que surge, que está todo mundo começando a utilizar, então, quem tem interesse naquela linguagem, pode olhar para a especificação da API e entender o que é necessário implementar para dar suporte de Open Telemetry para aquela linguagem em termos de biblioteca de instrumentação, da API de instrumentação. Bem semelhante, nós temos para a especificação do SDK. Então, a ideia é exatamente a mesma, talvez com a diferença de que nós temos um segundo tipo de audiência. Então, a primeira audiência são os desenvolvedores que estão ligados ao projeto Open Telemetry, e essas pessoas desenvolvedoras vão olhar para essa especificação e falar e entender o que precisa ser implementado para que esteja em linha com o que existe nas outras linguagens. Então, existe uma lista de funcionalidades que devem ser implementadas, uma lista de variáveis de ambiente que devem ser aceitas para configurar, devem ser quais os tipos de exportadores, quais os tipos de componentes que vão exportar esses dados para sistemas externos e por aí vai. Então, nós temos aqui um conjunto de itens que devem ser satisfeitos para que essas SDKs sejam compatíveis, ou que elas sejam compatíveis com a especificação, porque tem aquele botãozinho clicado ali, compatível. Mas a segunda audiência que eu mencionei é se eu tenho, por exemplo, uma aplicação especial, se eu tenho uma aplicação que não segue os padrões, que não é muito... por exemplo, uma aplicação para aplicativos, uma aplicação para smartphones, ou então uma aplicação, sei lá, que roda no Edge, que roda em torres de celular, ou então é uma aplicação que precise de uma configuração de segurança um pouco maior. Então, eu tenho a possibilidade de olhar para essa especificação do SDK e fazer a minha própria implementação. Então, eu sei o que eu preciso fazer para que eu seja compatível com as aplicações que utilizam as APIs. Então, utilizam as APIs e as APIs vão fazer, então, vão chamar o SDK por trás dos panos, e aí, então, eu sei o que eu preciso fazer para que eu continue compatível com as aplicações. mas isso não é uma parte que é muito interessante para a gente. Imagino que a maioria de nós aqui nessa conferência, na Kubernetes, com a NG Days, sejam pessoas que são ou desenvolvedoras, ou que sejam na parte de operações, ou que sejam pessoas no meio dessas duas áreas. Então, pessoas, SREs, pessoas de... que trabalham com DevOps. E, nesse caso, então, uma especificação que é muito interessante, que é muito importante entendermos, é a especificação de dados. Então, a especificação de dados é basicamente um arquivo, para quem já trabalhou com o JPC, é só um arquivo protobuf. Para quem não trabalhou com o JPC, o padrão é definido em um arquivo, e um arquivo IDL, um arquivo de interface, definition language, uma linguagem de definição de interfaces. E esse arquivo, ele define quais são os serviços, quais são os endpoints que devem ser implementados para que seja compatível com o padrão. E nós especificamos também quais são as mensagens que são trocadas por essas interfaces. Então, o que o cliente precisa enviar para que o servidor entenda e o que o servidor precisa entender quando o cliente envia. O nome desse padrão é o TLP ou TLP. Então, OpenTelemetryLineProtocol. Em alguns lugares, a gente vai ver também OpenTelemetryProtocol, simplesmente, os dois são válidos. Mas o que é importante saber é só que é um arquivo, um conjunto de arquivos que existem em um repositório e que segue o padrão protobuf. Você talvez tenha pensado por que definir um projeto com um padrão de zero se já existem outros aqui. E aí você deve ter pensado no XKCD 927. Se você não lembra, qual é o XKCD 927? É esse aqui. A situação é que nós temos 14 padrões competindo entre si. 14 é ridículo. A gente precisa de um padrão que substitua tudo, que cobra todos os casos de uso de todo mundo. Aí, de repente, nós temos, então, 15 padrões que competem entre si. E essa é a situação que nós tínhamos, é a situação que nós temos hoje. De novo, nós temos agora 15 padrões, ainda é de 14. Mas a ideia é, as pessoas, obviamente, que sabiam desse problema, que tinham consciência que já existiam 14 padrões antigamente, mas pesando todos os fatores, ainda assim, valeu a pena, valeria a pena, ou teria valido a pena, criar um padrão novo. A ideia por trás é, os três sinais que nós damos suporte hoje, então, métricas, rastros, traces e logs, eles têm uma base comum dentro do TLP. Então, todos eles entendem a noção de recursos, entendem a noção de atributos, entendem a noção de eventos e por aí vai. Talvez eventos não. Mas, enfim, a base é a mesma para todos os tipos de dados e são compartilhados pelos três que nós temos hoje e pelos futuros que virão. Então, essa é a ideia do porquê um novo padrão para todos os tipos de sinais ao invés de lutar padrões para sinais específicos. Então, um padrão para logs, um padrão para métricas, um padrão para rastros, completamente de esperes entre si. Então, é isso. Essa é a primeira parte do projeto, essa é a parte de padrões, especificações, padrões e especificações, acho que não estou conseguindo falar hoje. E a segunda parte do projeto, a segunda grande parte, pelo menos na minha cabeça, é a parte de instrumentação. E nós temos três tipos de instrumentação. Nós temos a base, a primeira delas, a que dá origem a todas as outras, é a parte de instrumentação manual. Então, nós temos aqui um conjunto de APIs, um conjunto de APIs que nós podemos usar para fazer a instrumentação manual da nossa aplicação. Instrumentação manual, se o nome não está dizendo muita coisa, é só uma questão de... é fácil de resolver. Você sabe o que é instrumentação manual. Quando você está no seu código e você coloca lá, logra.info, quando você adiciona uma linha de log no seu código para que seja impressa no arquivo de log, isso é instrumentação. Então, instrumentação é o código que eu adiciono ao meu código para que eu tenha acesso a informações de runtime. Então, eu posso estar armazenando aqui, eu posso estar jogando um evento como se fosse um log, eu posso estar adicionando um contador, no caso de instrumentação de métricas, ou eu posso estar iniciando e fechando um trecho, um span, no caso de rastros, não, no caso de traces. Então, essa é a base de tudo. Essa é a API que nós falamos em alguns slides atrás na parte de API da API. O segundo tipo de instrumentação é das bibliotecas de instrumentação. Nós falamos sobre bibliotecas de instrumentação antes também, então são aquelas bibliotecas que fazem instrumentação, outros frameworks das bibliotecas que são muito comuns. Então, as bibliotecas de instrumentação, elas usam as APIs que nós definimos anteriormente, elas fazem a instrumentação manual desses frameworks. Então, de novo, usando o caso do Spring aqui, nós temos uma biblioteca de instrumentação para Spring que vai fazer a autoconfiguração de alguns bins definidos, a nossa biblioteca de instrumentação, ela vai fazer o autorregistro para que então nós possamos criar um novo trecho, sempre que um requerimento HTTP chegue no nosso serviço e vai fechar esse span, ele vai fechar esse trecho quando o requerimento HTTP, quando a resposta desse requerimento HTTP é escrita por diante. Então, de novo, as bibliotecas de instrumentação, elas são oportunísticas, elas usam a instrumentação manual, elas usam as APIs de instrumentação para instrumentar os frameworks ao nosso redor, as bibliotecas ao nosso redor. E, por final, nós temos a instrumentação automática, então a instrumentação automática é o tipo de instrumentação em que nós não fazemos na hora da compilação, na hora do empocotamento, como no caso das bibliotecas de instrumentação, também não é o que a gente faz na hora de desenvolvimento, como no caso de instrumentação manual, a instrumentação automática é aquela que é feita em tempo de execução. Então, se nós estamos utilizando uma aplicação Java, desculpa por usar o Java aqui como exemplo de tudo para essa palestra, que eu acho que é o mais fácil da gente entender, mas as mesmas técnicas se aplicam para outras linguagens, não todas, mas as outras linguagens também, mas a instrumentação automática, então, ela faz a instrumentação da aplicação em tempo de execução. Então, no caso do Java, nós temos um agente Java que é executado pela JVM, então, quando a gente quadrar Java, menos Java, e aí a nossa aplicação, a gente pode especificar menos Java Agent, e aí o outro jar, que é esse outro jar, vai ter a possibilidade, vai carregar antes, vai ter a possibilidade de se plugar, de se conectar em algumas partes da JVM e falar, eu estou interessado em eventos do tipo tal, estou interessado em classes do tipo tal sendo carregadas ou estou interessado em métodos da classe tal sendo executados. E aí, nesses eventos, nesses lugares, então, são injetadas as bibliotecas de instrumentação. Então, por isso que eu disse que uma se constrói uma da outra, nós temos a instrumentação manual como base de tudo, nós temos as bibliotecas de instrumentação em cima da instrumentação manual, e nós temos a instrumentação automática, fazendo em tempo de execução essa instrumentação, utilizando as bibliotecas de instrumentação. Então, são esses os três tipos de instrumentação que nós temos em quase todos os projetos dentro do OpenTelemetry, então, nós temos instrumentação manual e bibliotecas de instrumentação para praticamente todas, então Java, Python, Go, Node, Ruby, e por aí vai, .net, e por aí vai. E instrumentação automática para as linguagens que fornecem suportes, então, Node.js, Ruby, Java, acho que .net também, tenho certeza. Mas não, por exemplo, para Go. Go não possibilita, do jeito que a linguagem funciona, ela não possibilita a instrumentação automática. Então, é isso, acho que eu falei bastante de instrumentação já, vamos dar uma olhada na demonstração. Eu preparei aqui uma aplicação Java, me perdoe por focar tanto assim no Java, é uma aplicação que foi construída utilizando esse framework chamado Quarkus, então, Quarkus é um framework Java para desenvolvimento de aplicações nativas para nuvem, cloud native, ou seja, para se rodar basicamente em cobertas. Então, a ideia é que sejam aplicações que iniciam muito rápido, consigam fazer o escalonamento rápido ou são bem elásticos, ou seja, eles escalonam para cima, para baixo, de uma forma muito rápida. E Quarkus, então, é um framework que foi concebido justamente para o cenário de CloudMate. essa palestra não é sobre Quarkus, eu não ganho nada falando de Quarkus, a ideia não é essa, eu não ganho nada fazendo nada, na verdade, com essa palestra, mas enfim, a ideia aqui, então, é que nós, eu construí uma aplicação, eu vim aqui nesse code.quarkus.io, eu coloquei aqui os grupos, o nome do grupo, artefato, artefato, e qual ferramenta que eu quero utilizar para construir a aplicação, e aqui, então, eu digitei OpenTelemetry e selecionei a primeira, a biblioteca, então, essa biblioteca, ela vai fazer a instrumentação da minha aplicação Quarkus, ela vai, ela entende de Quarkus e ela entende de OpenTelemetry e sabe o que fazer e quais partes do Quarkus para que minha aplicação seja instrumentada, pelo menos a parte geral da aplicação, ou seja, a parte HTTP que chega, a parte de cliente HTTP, ou seja, HTTP que sai, a parte de banco de dados, parte, enfim, por aí. E eu coloquei também deixa eu clicar aqui, eu coloquei também esse terceiro aqui que é o de OTLP, ou seja, todos os dados de telemetria que são gerados por essa integração, pela integração de IoT, elas são enviadas para o sistema externo, para o processo externo utilizando o protocolo OTLP. E aí, então, eu gerei a minha aplicação, eu gero o arquivo zip, eu descomprimei o arquivo zip, então, está aqui a aplicação, a única coisa que eu alterei com relação ao código que foi baixado é que no meu application.properties eu alterei algumas coisas, coloquei o nome da minha aplicação, eu habilitei a extensão e eu especifiquei para onde que os dados são enviados. E no meu caso, é um destino OTLP, em localhost, na minha máquina, na porta 4317, e nessa localização eu tenho um OpenTelemetry Contrib, então, o Contrib é aquele que contém algumas outras, alguns outros componentes, a gente vai ver mais sobre o Collector daqui a pouquinho, e ele passa, então, essa configuração. Configuração é local.yager.yaml e a ideia é que esse Collector, ele receba o TLP seguindo o padrão GRPC, então, ele abre uma porta GRPC que aceita o protocolo o TLP, e então, ele aceita esses dados, ele aceita essas informações e envia através de GRPC também para um Yager que está rodando no meu localhost a porta 14250. E aí, eu configuro a minha pipeline, eu configuro aqui o meu conduite, é um conduite de rastros, de traces, em que eu tenho um receptador ou TLP, nenhum processador e um exportador para Yager. Então, deixa eu iniciar aqui o Yager, não tem nada rodando, eu estou rodando aqui pelo código fonte, direto do projeto, obviamente que você não precisa fazer isso, pode baixar o binário, você pode usar como se fosse um container, utilizando Podman ou utilizando Docker, mesma coisa pelo OpenTeleventry Collector.contrib, aparentemente eu não estava no menu, ok, vamos lá, eu acho que atualizei meu menu, então eu vou baixar o nosso dependência, pronto, baixar as dependências Go, mas foi bem rápido. Então, ele já me conectou com o Yager, então eu sei que eu tenho o meu processo de OpenTeleventry Collector rodando a porta 43, 17, e meu collector está conectado com o Yager na porta 14, 250. Então, deixa eu iniciar aqui a minha aplicação, um event wrapper, clean, e aí, quartos dev, assim que a minha aplicação iniciar, aparentemente já iniciou, eu vou então rodar um comando crawl no slash, no barra hello, e ele deve me retornar hello road, então é esse comando aqui, então crawl no localhost 8080 barra hello, e eu tenho aqui hello road, só para ver se a gente está realmente no lugar certo, hello, aqui vai me retornar, 2, 2, 2, esse funciona, beleza, funciona, e aí então a gente pode abrir o Yager, e vamos lá, e aqui nós temos já então o serviço KCD Brasil 2022, que foi gerado alguns segundos atrás, então esse é um rastro que contém apenas um trecho, esse é um trace que contém apenas um spam, e nós temos aqui várias informações, e tudo isso aqui foi gerado automaticamente pelo Quarkness para a gente, por aquela biblioteca que nós carregamos ao gerar a nossa aplicação. Então aqui nós temos praticamente as informações possíveis sobre esse requerimento da ATP, então se eu precisar demogar essa aplicação por algum motivo, se eu precisar depurar essa aplicação por algum motivo, eu tenho aqui bastante informação, posso começar por aqui. Ô Juraci, claro? Desculpa, o pessoal está pedindo para dar um zoom aí na tela. Ah, claro, claro. Estava olhando para a tua tela aqui, obrigado. Então tá, o código também, ou o código está bom? Bota lá no código, deixa eu dar uma olhadinha também, acho que dá, um pouquinho se der, um pouquinho, acho que dá para... Beleza? Tá bom, qualquer coisa eu não vejo. Beleza, então. Então é isso, então nós temos ali uma, os dados sobre esse nosso requerimento HTTP, aparentemente eu já tinha um resquício aqui de um teste, eu rodei obviamente essa demonstração aqui no teste hoje, mas esse inject aqui do tracer não é necessário para que aquele rastro seja criado. Esse inject tracer aqui é necessário para a segunda parte da demonstração, que é a que eu vou começar agora, que é, eu posso também criar trechos de negócio, eu posso criar também trechos que acrescentam a esse meu rastro, ou seja, spams que adicionam ao meu trace para adicionar informações relevantes de negócio. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar um novo span, então span, então span é o nosso trecho, tracer, start span, para falar, span dealer, claro, e aqui eu posso colocar a minha operação, minha operação e iniciar span. Aí eu posso, então, colocar um novo atributo, então vamos dizer que eu sei que esse requerimento aqui é do meu cliente ABC123, então eu posso criar um trecho falando que essa transição, esse rastro pertence ao cliente ABC123. Aqui eu posso fazer então uma operação de negócio, então aqui talvez demore um pouco, demora um pouco, eu quero então entender, depois de algum tempo, eu quero entender no futuro como é que esse algoritmo é executado em produção, então quanto tempo ele leva, se ele bloqueia por muito tempo ou se ele é destatrâneo, enfim, eu posso então criar um trecho aqui para entender o comportamento desse meu código de negócio. E aí então, depois que eu fiz tudo isso, eu posso simplesmente finalizar o meu trecho e aí eu retorno para o meu cliente. Deixa eu arrumar isso aqui. Então eu vou reiniciar a minha aplicação e de uma forma geral não é necessário reiniciar aplicações quarkless, ela pega a alteração de uma forma dinâmica, mas com relação ao OpenTrimetory tem um bug ali que faz que seja necessário que seja reiniciado. Enfim, vamos lá, vamos rodar de novo. então nós temos aqui o nosso ozinho está diminuído, então quer dizer pegou um novo código. E a gente volta aqui então para o Yeager, procurar os rastros e aqui nós temos um novo rastro alguns segundos atrás e agora nós temos dois trechos, um com o hello, então esse é o que foi criado pelo quarkless para a gente e esse segundo aqui é a minha operação, isso aqui a gente criou manualmente com o nosso cliente de 123. Agora, por que eu criaria um, por que eu colocaria o ID do meu cliente num trecho desses? A resposta talvez seja óbvia para alguns, mas a ideia é que eu posso então, se esse cliente me liga, se esse cliente me manda um e-mail reclamando que aconteceu alguma coisa, eu posso vir aqui e falar, então me retorna todos os trechos, todos os rastros relacionados ao cliente ABC123, ele me fala aqui, então são dois os rastros, então são esses dois que a gente tem aqui, os dois gerados no meu outro trecho. então é isso, então de novo nós temos aqui um OpenTland Collector conectado com o Yeager e o ponto desse Collector aqui é de servir como tradução entre o TLP, que nós temos o cliente e o formato Yeager, que o Yeager ainda não recebe o TLP nativamente, então nós temos um Collector para fazer a tradução dessa informação, vai receber o TLP e vai enviar o Yeager na outra ponta. Então é isso, é isso que eu tinha aqui para essa demonstração, espero que tenha sido útil e a gente vai então para o final, para a parte final dessa apresentação que é sobre o Collector. Eu acho que a gente tem aqui cinco minutos para passar por essa parte, então eu vou dar uma explicação bem rápida sobre o Collector. Então o Collector, ele é um BNWare que serve de conduite para dados de telemetria. Então, nesse esquema que nós temos aqui, o Collector é esse processo que está no meio da tela, de um lado da tela nós temos o Workload, nós temos as nossas aplicações, nós temos uma aplicação que está instrumentada com uma biblioteca Prometheus, então ela expõe uma barra matrix em alguma porta específica e aí o processo, geralmente, Prometheus vai nessa porta e faz a raspagem, faz o scrapping dessa informação e armazena em algum storage, armazena em alguma ferramenta de armazenamento, possivelmente do próprio Prometheus, possivelmente o TANOS, possivelmente o Cortex, possivelmente até um provedor de serviços. Então, no nosso caso aqui, nós temos um OpenTrap de Collector no meio deles, nós temos, de novo, de um lado a nossa aplicação de negócios, do outro, o storage, o destino final dessas informações, um Collector no meio. Então, o Collector é que vai ser o responsável de fazer essa raspagem de dados do nosso barra matrix, vai passar por todos os processadores que nós definimos como parte desse conduíte, como parte dessa pipeline e vai fazer a exportação desses dados para sistemas diferentes. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos exportando os mesmos dados para dois sistemas diferentes. Primeiro, por um Prometheus e segundo, por um sistema que aceite o TLP, possivelmente até um outro Collector em um outro nível, em algum outro cluster para fazer talvez a pregação, para fazer talvez o descarte da informação, se ela não for interessante. de Primer. Então, a ideia interessante aqui é nós temos uma fonte de dados e nós temos dois destinos. Nós temos aqui também, de novo, na nossa esquerda, nós temos dois sistemas distintos, um instrumentado com uma biblioteca de Yeager, que gera dados então no formato próprio do Yeager e envia esses dados para um servidor que se faz passar para o Yeager. Nesse caso, o nosso servidor Yeager é um receptador do OpenTelemetry Collector que entende o formato Yeager. A segunda aplicação que nós temos é uma aplicação instrumentada com alguma coisa que gera o TLP, possivelmente uma biblioteca OpenTelemetry com OpenTelemetry SDK. Então, ele gera dados do TLP e envia para o cliente não sabe quem está recebendo esses dados, sabe somente que é no padrão do TLP, como na nossa demonstração anterior. Então, o nosso OpenTelemetry Collector ele tem um receptador para o TLP e independente do que foi recebido, de onde foi recebido, se foi recebido na porta Yeager, se foi recebido na porta do TLP, independente, vai passar pelos mesmos processadores, a visão dos dados é a mesma e aí, então, no final dos processadores, a mesma informação enviada para três destinos. É um, possivelmente, um outro collector em algum outro nível de clusters. Então, se eu tenho um cluster de uma região, talvez agora eu esteja enviando todos os meus dados para um cluster dedicado à telemetria, em alguma outra região, nesse momento. Ou então, eu estou enviando esses dados para um grafone a tempo, ou então, eu estou enviando esses dados para um Yeager, nesse caso aqui, para todos os três ao mesmo tempo. O OpenTelemetry Collector é um, é uma, é um, é muito versátil. Existem muitas formas de se utilizar o OpenTelemetry Collector. Existe uma palestra inteira dedicada ao OpenTelemetry Collector, a formas de depoimento dele que foi feita na KubeCon na América do Norte de 2021. Tem um link, esses slides eu já coloquei no meu Twitter há um pouco de tempo atrás, então você pode baixar, clicar nesse link aqui ou você vai direto para a palestra sobre OpenTelemetry Collector. Collector, de novo, é muito versátil. Esses são os componentes que nós tínhamos há uns dois meses atrás. Essa lista já está defasada, não é para se ler, não é para se entender esse slide. A ideia é só mostrar quantos componentes nós temos aqui. É isso, então, um minutinho para a gente falar sobre o futuro do projeto. Até agora, o foco foi quase que exclusivamente para rastros, para traces, e essa parte está bem estável, você já pode utilizar hoje tanto a parte da especificação, convenções semânticas, APIs, SDKs, o Collector, é tudo bem estável já. Métricas está sendo estabilizada nesse momento, então nós temos a API, desculpa, as especificações estão estabilizadas, as APIs e SDKs para algumas linguagens também já são tidas como estáveis para algumas outras, não, e na parte do Collector ainda não está estável. A parte de protocolo no Collector está estável, mas a Pipeline não está. Então, o foco agora e daqui para os próximos meses é focar em métricas, então deixar todas as partes de métricas bem estáveis. bem estáveis. E feito isso, a gente vai focar em logs. Então, logs agora está começando a conversa sobre estabilizar a especificação e aí o próximo passo são as APIs e SDKs e depois a gente vai para a parte de Collector também. E aí para o futuro, um futuro mais distante, talvez aí um ano, um ano e meio para frente, talvez um pouco mais, quem sabe um quarto sinal, quem sabe um sinal do tipo perfilamento, talvez, um profiling que vem ganhando muita atenção nos últimos meses, talvez um ano e meio, especialmente na forma de IPPF. Então, mas isso, bem lá para frente, é muito interessante, eu adoro seguir esse tópico, mas é uma coisa que eu não espero ver amanhã logo no Projeto Contâmetro. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, eu gostaria de finalizar aqui convidando todos vocês para participar, se você se interessa por observabilidade, acho que eu não consigo falar hoje, eu convido a todos vocês a se juntar a esse canal observabilidade no Slack da CSF. E aqui estão os meus dados de contato, você pode me encontrar no Twitter, no GitHub, como o JP Crowley, ou no Slack, como o JP Crowley, como o pessoal escreve na Alemanha. E a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui, a Grafana está contratando, se você tem interesse entrar nessa área, se você tem vontade de trabalhar com projetos open source, me dá um toque e vamos conversar. É isso, muito obrigado de novo, agora estou aberto às suas perguntas se tiver um tempo. Em seguida, intervalo, então acho que dá para fazer mais uns 5, 10 minutinhos de pergunta também. Vamos lá, eu vou falar perguntas antigas aqui, mas se você quiser começar a ver, ele tem aqui, a primeira é do Gaspar, existe diferença na performance da aplicação utilizar a instrumentação automática? A resposta geral para a pergunta sobre performance é sim, tem penalidade de performance, você não ganha, você não tem, você não consegue atingir alguma coisa sem pagar por alguma coisa. Então, sempre que você vai fazer a instrumentação da sua aplicação, você vai pagar por isso de alguma forma. dito isso, foram feitos alguns estudos, foram feitos alguns estágios por parte do projeto Outreach e alguns anos atrás e que vimos e que chegamos à conclusão de que o custo de instrumentação é baixíssimo se você for comparar com o custo que a sua aplicação tem para rodar. Então, quando a gente está falando de um requerimento HTTP, por exemplo, então nós temos todo o custo de I.O., de rede, chegando na sua aplicação e voltando para o cliente de forma que a parte de instrumentação é realmente mínima. Então, não deixe de instrumentar por problemas de, por pensar em performance. É claro que não abuse da instrumentação, talvez até por um outro motivo, se você tiver muitos dados, se você estiver coletando muita informação, é difícil você entender onde está o problema. Você acaba tendo um palheiro, você precisa achar aquela magulha ali. Então, comece instrumentando aos poucos e vá ampliando conforme a necessidade e aí você não vai ter nenhum problema de ter muitos dados e nem ter, não é uma promessa, mas aí você não teria também um problema de performance por acesso de instrumentação. É como o Diego falou aqui, no pain, no gain. Não existe, né? Se você quer instrumentação, se você quer receber alguma coisa, você tem que pagar alguma coisa. Eu vou pegar umas aleatórias aqui, até para ser junto aqui. Então, Juracy, o Grafana Tempo tem compatibilidade para ser utilizado como exporter do Open Telemetry? Desculpa, qual é a início da pergunta? O Grafana Tempo tem compatibilidade para ser usado como exporter do hotel? O Grafana Tempo é um storage que pode ser usado como Open Telemetry de Collector. Acho que talvez seja esse o contexto da pergunta. Então, o Grafana Tempo, ele aceita o TLP, ele aceita o padrão do TLP nativamente. Então, você pode colocar a sua aplicação exportando dados do TLP direto para o Tempo, ou, se você quiser, você pode colocar o Collector do meio para fazer, talvez, um Tail-based Sampling. Como é que a gente fala isso em português? Enfim, eu vou ficar devendo essa, mas você consegue ter o Collector para fazer outras atividades, para ter outras features que não existem, outras funcionalidades que não existam no Grafana Tempo. Mas o Grafana Tempo, ele aceita dados em o TLP nativamente. Beleza. Eu vou fazer uma última aqui, e aí depois a gente copia e cola lá no chat, tá? Que foi a do Luiz. O que você recomendaria nos cenários em que as bibliotecas de instrumentação do Open Telemetry ainda não estão em versões estáveis, menor de 1.00? Faz sentido assumir o risco de colocá-las em produção? Depende do propósito que você queira. Se você está falando de rastros, se você está falando de traces, então, sim, já pode utilizar, não tem problema nenhum. Nós já estamos utilizando em alguns projetos, nós já estamos recomendando para alguns clientes, então, eu já utilizaria as bibliotecas de instrumentação, ou, enfim, tanto bibliotecas de instrumentação quanto as APIs de instrumentação, eu já recomendaria para a parte de traces. Para a parte de métricas, é um pouco mais complicado, então, nem no próprio collector, nós estamos utilizando a biblioteca de métricas agora, do Open Telemetry, porque falta funcionalidades, porque as coisas ainda podem mudar de uma forma ou de outra. Então, para rastros, para traces, sim, manda bala, para qualquer outra coisa, espera um pouco. se você tem uma necessidade ou se você não vai entrar em produção amanhã, use e mande seu feedback para o projeto, todo mundo vai adorar receber seu feedback, mas você vai entrar em produção, aplicação crítica, então, aí, eu recomendo esperar um pouco mais. Beleza. Eu vou fazer só mais uma, então, também, tem pergunta para caramba aqui, depois, vai ser, se vira aí, Juracy, eu vou colar tudo. Em um ambiente produtivo usando o Kubernetes, o que é mais recomendado? Subir o agente do Open Telemetry Collector como um sidecar, como um novo deployment ou alguma terceira sugestão? Assista a essa palestra que eu comentei agora há pouco na CubeCon, na América do Norte, eu falo sobre isso lá também. Existem, existem, depende do, a resposta, como tudo é, depende, né? Então, se você tem centenas de pequenas aplicações, centenas de micro serviços por namespaces, então, talvez faça sentido você usar um demo set. Talvez faça sentido você ter uma instância de Open Telemetry Collector como agente para cada node. Se você tem um cenário em que você tenha múltiplos inquilinos, multi-tenant, na sua aplicação, ou seja, se cada namespace pertence a um departamento, se cada namespace pertence a um cliente, e por aí vai, então, não tem outro jeito, ou enfim, existem poucas soluções a não ser o Sidecar. Então, use Sidecar, eu, eu pessoalmente, eu geralmente recomendo o Sidecar, eu acho que é uma forma que você escala de uma forma melhor, tanto na parte do cliente quanto na parte do servidor, então, quanto mais clientes você tem, pela natureza do GRPC, mais conexões você tem no servidor, melhor o balanceamento da carga, então, eu recomendo os Sidecars, a menos que você acabe tendo milhares de Sidecars, que aí o seu overhead vai acabar fazendo diferença no seu bolso, e aí, para esse tipo de situação, então, realmente pense em como você pode adotar um DemoSed. Mas, se você pode, comece com o Sidecar, é a minha recomendação. Beleza. Obrigado, a gente tem mais um monte aqui, mas aí eu vou deixar, então, para depois você conseguir dar uma olhadinha e responder. Acho que o QA fica aberto e a gente não consegue responder. Obrigadão, sensacional. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo aí até 4h20, tá? Então, 4h20 a gente volta, voltem aí na pilha, aí na pegada, e aí a gente volta com a palestra do William e do Pedro sobre o Thanos. Então, 4h20 estamos de volta aí, pessoal. Juracir, brigadão, vou deixar aqui por enquanto pausado aí por 10 minutinhos. Eu que agradeço, muito obrigado. Se puderem, perguntem-me no Twitter. Até lá. Tchau, tchau. Valeu.